Assunto nefossai rússi, presidente de Comissão C, Parlamento Nacional, nebetrata assunto finanças pública, Maria Anzélica dos Reis, afém concluir a edação final hoje, segunda semana ne. Deputada Neha Teten, com a banheira Macatolori para o Presidente da República, e da incompetência, presidente do Parlamento Nacional Neen, também com a Comissão C, na competência, mas concluir a edação final, orçamentos real-estado, e na reunião, o Rua Rúres em Ida. Deputada bancada Freitlin clarifica, bancada CNRT-NB ausente e a discussão OZE faz especialidade ne, decisão partido Nen, mas que OZE tina lhe enrua com o Rússi em Ida, e Rata Barak. E toda a técnica do regimento, depois da aprovação final global e plenária, a Comissão C e o TEN serviço da aprovação final da proposta lei Nen, e hoje, a me concluir a aprovação final, e temos a presença da senhora vice-ministra das Finanças, Sotec Mechira, e nós, a deputada do Senhora mesma, que já estamos com a Comissão C, a atualização final e a honra, e a me concluir a votos a favor, oito, contra zero e abstenção zero, e depois a me ser a Rua Presidente do Parlamento, e depois o Presidente do Parlamento, se envia para o Presidente da República. Me assina, a me ser a entrega ao Presidente, a Rua Presidente da República, competência do Presidente do Parlamento. O CNRT, a sua debate, estamos em decisão política, em posição política, e hoje, a marca presença, é o deputado do Nairua, mas a me ser a justificação, estamos em idos, estamos em moros, estamos em serviços políticos, e nós temos que fazer. Se foi bancada CNRT do Arte Nunes Hateten, mas que bancada CNRT, ausente debate orçamento, o Israel Estado de Nairua, o Rua Nunes em ida, e a faz especialidade. Mas bem, bancada CNRT, e obrigação a tua companhia, o governo, a execução, a orçamento, né? Embora a milha participa, mas não dá representante povo, a minha obrigação na fato, a tua companhia, a execução, e não é importante, funcionar ao São Paulo União, ou a tua usada, usa tuas regras, a ame se acompanha, e a ame promete ao povo, que a ame se ame rica na fato, o povo nisso, acompanha, se reimplementa, tuas regras, para aí, depois, o povo reta o benefício lá, e a mesma que a minha obrigação, e a ame de dever, a tua halal, a nossa deputada, e ao Parlamento Nacional. O Parlamento Nacional aprova a lei e orçamento e a fase de generalidade. Lá for votos. Celestina Teles, Elugayo, Diemann.